A CIDADE NO BRASIL Essa é a história de como o medo contaminou o mundo inteiro. Bem-vindos ao Jardim Redoma. Vocês nunca terão medo outra vez. Ainda não sabemos de onde vem a epidemia. Também não temos um antídoto ou fórmula para cura. Eu descobri, junto com os meus amigos, a única pista para salvar o mundo da doença do medo. A máquina que meu pai inventou para entender a língua dos pássaros. Tivemos alguns casos aqui na escola e por isso decidimos cancelar as aulas. Tor, cuidado é pouco agora. O garoto não tem medo. Você é muito perajosa, Sarah. Eu sei. Vai rápido. Fazer uma máquina igual do seu pai. Colocar todo mundo em risco. Vem a brigada de pânico. Vem, Sarah. Todo mundo em legal do seu pai. Vemilik oficial. Vem, graça. Vem, В bé. Vem, Enxer. Vem, abraça. Vem, trago. Amém.